Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estamos aqui de volta com um vídeo teste de New Super Mario, né? Estou fazendo um vídeo teste aqui pelo emulador, estava vendo que deu uma queda de FPS brusca aqui. Enfim, é um vídeo teste para a gente ver como fica, para o canal não ficar tão parado, né? Enquanto eu não arrumo o HD. Vamos fazer esse vídeo teste aqui para a gente jogar um pouquinho, né? Para dar uma descontraída. É um vídeo teste. O áudio do jogo está ficando muito alto, está ultrapassando a minha voz. E eu não sei, tem que aproximar o celular na cara, mano, para ver se pega a minha voz. Nossa, burro, burro. Vamos fazer aqui mais esse vídeo teste. Vamos lá, ver como que sai, né? Não sei. E vai, vai. Beleza, ganhamos mais três vidas ali. Pegar o bastro. E acabou a fase. Acabou a fase. Vamos ver como ficou essa gravação. Se ela ficar razoável, eu mando para o canal. Se não, não. Então, vou ficar por aqui, galera. Deixem os seus likes, tá? Deixem o like aí. Vocês não sabem o quanto me ajuda esse like, tá? Ajuda bastante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.